E aí pessoal, essa agora é a nossa quinta aula do curso de Git e contribuição para o projeto Open Source. Contar o que aconteceu, se você estiver achando que o áudio está um pouco diferente, a qualidade do vídeo é diferente, que agora eu estou usando um outro computador, porque o computador que eu estava usando para gravar as aulas anteriores de Git, ele quebrou, era meu notebook, ele não está mais ligando. Então aí ficou mais um caso de uso interessante do Git. Meu computador quebrou, mas aquele repositório do Star Wars que a gente estava trabalhando, eu não perdi nada dele, porque ele está no GitHub. A única coisa que eu fiz foi mudar de computador, fazer o Git clone do meu repositório e continuo podendo ter acesso a ele e todo o meu projeto. Enfim, essa aula é praticamente a última aula de conteúdo de Git. Vou estar falando um pouco mais sobre o GitHub e já vou falar para vocês do projeto final que vocês já vão ser capazes de desenvolver. As próximas aulas terão conteúdo extra, eu recomendo bastante que vocês assistam, principalmente quem já mexia alguma coisa com o Git, pode estar aprendendo alguma coisa nova. Bom, é isso. Vejam as aulas extras também. Voltando a falar sobre interfaces gráficas de Git, a gente viu até agora que pelo terminal a gente faz tudo, mas as interfaces gráficas ajudam bastante na visualização e auxiliam algumas tarefas, como a gente fez durante o curso, a gente consegue visualizar o histórico de commits mais fácil, pode navegar entre eles, ver o diff de cada commit com uma interface gráfica colorida, é bem mais interessante. Uma tarefa interessante que eu uso bastante com o interface gráfico é fazer commit de muitos arquivos. Quando eu tenho muitos arquivos alterados, eu olho lá, vou dividir em vários commits, então vou fazer todos de uma vez, seleciono os arquivos que eu quero, já vejo o diff deles, vejo se eu não deixei nenhum código para trás, faltando algum comentário que é importante para o meu time saber, e adiciono ele no staging área lá, só clicando, arrastando, escrevo o commit e já faço o push ali e já começo a criar outro commit. Então é mais fácil pela interface gráfica quando eu tenho que gerenciar muitos arquivos. e às vezes quando eu quero adicionar sempre em todos os arquivos, aí no meio de comando eu vou lá, git add ponto, em vez de ter que digitar git add e colocar todos os arquivos que eu quero adicionar. Lembrando das interfaces gráficas que eu recomendo, o e-git, um plugin para Eclipse, se você trabalha com Eclipse, o GTI, como a gente usou durante o curso, em Tempralindicos, Windows e Mac, ele é bastante uma cara de Eclipse, inclusive o plugin para Eclipse e Git vai deixar o Eclipse com as features, as mesmas funcionalidades e aparência do GTI, quando você estiver com um projeto que é um repositório Git, e eu não recomendo o GitHub for Windows, porque ele é muito abstração de algumas coisas do Git. Não vejo como é que a pasta interessante facilita, mas abstrai tanto que você fica perdido no que você está fazendo lá. Não sei como está hoje esse projeto do GitHub para Windows, eu vendo que está um pouco abandonado, então se vocês tiverem curiosidade de dar uma olhada, fique à vontade. Então, agora a gente vai falar de GitHub e colaboração com o Open Source. Até agora, durante o curso, quando eu falei até para vocês, se tiverem algum amigo que vocês possam estar fazendo o curso junto, é uma forma de mostrar como o Git é útil no trabalho em equipe, seja para fazer um projeto de faculdade, um projeto pessoal, com você e seu amigo, ou um projeto profissional mesmo, que você esteja desenvolvendo para o mercado de trabalho. Agora eu vou falar sobre usar o GitHub como desenvolvimento do trabalho em comunidade, que é o Open Source. Lembrando que o GitHub é uma rede social. É uma rede social de código e tem muita coisa no GitHub, como você já deve ter visto. Vários projetos estão lá, então é bem interessante ter uma conta no GitHub para estar acompanhando os projetos, poder comentar nos projetos. A gente vai ver mais do GitHub aqui. Antes de ir para esse slide aqui. Então aqui, no GitHub, a gente já viu bastante essa tela, que é o nosso repositório que a gente trabalhou ao longo do curso. Algumas coisas interessantes do GitHub, por exemplo, você pode dar estrelas para os repositórios, eles vão ficar salvos na sua conta, como os repositórios que você deu a estrelas. Então, vou dar uma estrela aqui para esse repositório do Star Wars. Se você chegou até aqui nesse ponto do curso, seria legal você dar uma estrela no meu repositório aqui para mim saber quantos alunos chegaram até aqui no curso, estão fazendo o curso. Então aproveite para dar uma estrela aqui no nosso repositório. Tem todo o controle do seu repositório aqui. os contribuidores do projeto e tal. A gente já viu isso. Mas o que mais tem além disso, fora o seu repositório no GitHub? Tem muitos outros repositórios e outras pessoas que você pode estar seguindo. Você pode estar seguindo o meu perfil, se você quiser. Ou você pode estar seguindo o perfil de outras pessoas no GitHub. Por exemplo, esse cara aqui. abrindo o perfil dele. Se eu não me engano, ele é um dos criadores do Jcare. Já mostra aqui quantos seguidores ele tem, as organizações que ele participa, quantos repositórios ele deu a estrela, os repositórios populares dele, os repositórios que ele contribui. Aqui a gente vê o quanto ele tem feito o commit. Então, aqui mostra que ele está fazendo o commit todos os dias aqui. Ele tem pelo menos uma compromissão. Ele está a 800 dias fazendo o commit, pelo menos um commit por dia. Então, aqui. Você pode seguir as pessoas, ver os repositórios de outras pessoas. Eu sigo várias pessoas. Por exemplo, o John Exig, é interessante ver o que ele está dando estrela no GitHub. Porque aí você tem um feed aqui de repositórios. O que está acontecendo? O que as pessoas estão dando estrela? Se elas estão dando estrela em algum repositório seu? Se tem uma pessoa que fez o fork de algum projeto, alguma pessoa que você segue? Então, isso é bem legal de usar o GitHub. Uma das coisas que eu, como eu falei agora, tem o fork do repositório. O fork, o que é o fork? É nesse botão aqui. O fork, ele é copiar o repositório de um usuário para o seu usuário no GitHub. Todos os repositórios que você consegue ver no GitHub, você pode dar fork e fazer uma cópia para você. E é assim que começa a contribuição para o projeto Open Source. você vai fazer um fork, porque você não é um colaborador daquele projeto. Provavelmente, você não foi configurado para isso. E aí você quer contribuir com aquele projeto, você faz uma cópia desse projeto. Você vai poder fazer qualquer alteração que você quiser com os seus commits, criar brands. E aí você pode juntar, pedir que o cara junte as suas modificações com o repositório dele. Outra coisa interessante que tem nos repositórios do GitHub são as issues. Issues não é uma coisa de Git, é uma coisa de GitHub e muitas outras plataformas, servidores de repositórios Git tem também, como o GitLab, o Bitbucket, eles também tem issues. A tradução literal da palavra issues seria questões, mas a gente pode entender, geralmente a gente não traduz, a gente pode entender como tarefas ou bugs que tem que ser resolvidos num projeto. As issues do GitHub são bem úteis para você reportar bugs e também organizar as tarefas que precisam ser feitas num repositório. Ele permite, às vezes permite discussão entre os usuários e pode ser referenciado por commits. Então, quando você cria uma issue, ela fica em estado aberta, você pode fazer um commit e escrever, se você tiver que escrever isso na mensagem de commit, closes hash 3, ele vai fechar a issue de número 3. Então, é interessante, se você tem um bug, se a issue 3 for um bug, você pode simplesmente corrigir esse bug fazendo o commit que corrigi ela e escrevendo na mensagem de commit que isso resolve o commit. É bem legal que aparece no histórico da issue os commits que envolvem ela. Eu vou criar uma issue aqui só para exemplificar. colocar a issue, ela tem um título, ela é bem parecida como se fosse um post em uma rede social, no Facebook. Tem um título e um texto. Descrição, está aqui. Aqui você pode usar a sintaxe markdown, a mesma que você usa no arquivo do readme.md e aí você vê um preview de como fica a issue. Você pode colocar imagens aqui, pode colocar uma checklist, várias coisas. Então eu coloco aqui, submeter a nova issue. Eu criei a issue, ela aparece aqui como status open. Eu posso colocar labels nela, por exemplo, bug, duplicate, pedir ajuda para a comunidade para resolver isso. Uma melhoria para ser feita no repositório. Existem milestones também, já vou falar o que é. e aí você pode, qualquer usuário pode vir aqui e comentar nessa issue. Qualquer usuário mesmo, ele não precisa ter permissão especial no repositório. Qualquer usuário, desde que o seu repositório seja público, qualquer usuário pode criar issues lá e fazer comentários nas issues. Agora eu vou fechar essa issue usando um commit. Vamos supor que essa issue seja um bug. vou adicionar aqui a label de bug. E fica aparecendo aqui e adicionando o histórico na timeline da issue que eu adicionei a label bug para essa issue. Vamos voltar aqui para o nosso repositório. vamos ver se ele está limpo. Não tem aquele arquivo do BTI que eu só apaguei ele aqui. Vou criar um arquivo vou criar um commit aqui só para colocar no id.me aqui a gente vai fazer um apenas três pontos só para a gente fazer um commit aqui para fechar a issue no no github. Git commit e aí na mensagem de commit eu vou escrever eu posso escrever qualquer coisa por exemplo fechando a issue closes hash 1 que é o código da minha issue vou lá fiz o commit vou fazer o push e a gente pode ver aqui no github que a issue foi fechada por causa desse commit aqui fechando a issue e aqui tem o código do commit então eu posso clicar e ver que esse commit eu fiz só adicionando três sentences aqui e aí ele já mostra aqui também já vai um link para issue que eu criei e aí eu vou ver aqui as issues abertas tem o zero e tem uma fechada é bem legal para controlar bugs e tarefas que tem que ser tem que ser desenvolvidas no seu projeto beleza e aí pull request o que é o pull request o pull request ele é basicamente um grande símbolo de colaboração de projetos open source o pull request é quando você solicita que suas alterações sejam unidas a uma branch no mesmo repositório ou um repositório que só foi o fork então quando você faz o fork de um repositório você faz os seus commits você quer que aqueles seus commits por exemplo se eles corrijam algum bug você pode estar contribuindo com o projeto e fazer o pull request assim os seus commits vão lá para o repositório do cara e ele decide se ele junta seus commits no repositório dele ou não o pull request ele fica registrado igual uma issue porém ele tem uma branch associada a ele ele tem uma lista de commits associada e você pode fazer o merge dessa branch ou não com o seu repositório o pull request ele é muito útil para o trabalho colaborativo principalmente nas comunidades de código aberto aqui eu vou bom, depois eu já mostro o pull request vou mostrar aqui o fluxo que o GitHub sugere aqui para o trabalho desenvolvimento de projetos com o GitHub aqui ele mostra que você cria você está trabalhando em um projeto e aí você cria uma branch e aí você vai fazer os seus commits nessa branch você vai abrir um pull request com essa branch do repositório que você forcou com as suas alterações e aí você vai discutir com outras pessoas da comunidade e revisar o seu código as pessoas vão avaliar o dono do repositório provavelmente vai comentar o seu pull request sobre o código que você fez às vezes não atende os requisitos dele você não fez testes por exemplo essas coisas e aí você vai juntar o seu pull request vai ser aceito e vai ser colocado junto ao projeto que você contribuiu e aí pronto você fez a sua contribuição com um projeto open source aqui seria a parte de merge essa daqui seria uma parte que seu pull request vai ser testado vai ser revisado ver se passou nos testes então é feito o deploy da sua branch ver os seus commits funcionando e depois é feito o merge dessas alterações então esse é o fluxo que o GitHub sugere aí que todo mundo faça com ele né bom agora falando do projeto final o que que é o projeto final a ideia dele é um projeto que eu tenho no GitHub que eu desenvolvi e você vai ter que fazer o fork desse repositório você vai ter que rodar esse projeto é uma aplicação web só estático basicamente e a sua tarefa é criar um template nesse projeto com informações do seu usuário no GitHub faça o trabalho em uma branch separada e você vai criar um pull request para o repositório original e eu vou estar assentando o seu pull request para esse projeto para vocês verem o repositório então o repositório é esse daqui ele tem as instruções aqui de como você instalar aqui a dependência dele eu usei Python para fazer essa pequena aplicação você instala o flask usando esse comando pip install flask se você não tiver o pip instalado na sua máquina você precisa instalar seguindo o passo desse site aqui basicamente você baixa esse arquivo esse programinha Python aqui roda ele com promoção de administrador e você vai estar instalado o pip na sua máquina para quem não sabe o pip ele é um gerenciador de pacotes de Python semelhante ao npm do node para quem conhece então aqui eu vou rodar o projeto para vocês verem como ele é como vocês vão fazer para contribuir com ele estou rodando o projeto é esse daqui ele vai abrir uma página web para você no localhost 5000 e a ideia dele é colocar aqui uma foto de todas as pessoas que fizerem o curso de git então eu coloquei a minha foto aqui primeiro e o usuário de vocês vai aparecer logo junto aqui nesse painel é que eu coloquei até o efeito do card aqui quando você clica você tem um link para o meu perfil no github beleza então a ideia é que vocês criem isso daqui também como eu crio isso você vai abrir o código do repositório aqui por exemplo eu estou no Atom aqui com o projeto aberto eu vou aqui em templates vai ter uma pasta usuários é onde você vai colocar o seu template deixa eu só deixar rodando aqui é onde você coloca o seu template aqui esse daqui é o meu arquivo coloquei meu nome aqui a foto do meu github aqui o link para a imagem está aqui uma descrição coloquei o link um botão aqui com o link para o meu perfil no github e aqui tem um arquivo de template para vocês usarem então o que você vai fazer é copiar esse arquivo aqui e colar dentro da pasta de usuários e aí se você olhar na aplicação lá aqui vai aparecer o seu card de novo então eu coloquei uma imagem temporária você vai editar com o seu nome aqui e aqui você pode ver que dá para você saber você pode colocar um link pode colocar descrição criar um botão usar ícones do ponto de alça igual eu coloquei aqui no meu do 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 repositório na sua máquina, rodar ele, criar um código HTML aqui com o seu perfil, fazer um commit, fazer o push, fazer um pull request no repositório e eu vou estar aceitando isso. Então você vai fazer bastante das coisas que a gente aprendeu no curso aqui usando git e github. Beleza? Se tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer check-out em um pull request, que é como eu vou ver os pull requests de vocês e quando vocês tiverem seu repositório, estiverem trabalhando com pull request, você pode ver o trabalho de um pull request. Nesse meu repositório aqui, um amigo meu já fez um pull request aqui, então eu tenho um pull request aberto aqui, ele é semelhante a issue, então eu vou abrir aqui, ele tem aqui o título que ele colocou, o commit. commit. Então aqui ele fala que ele criou um link para o projeto do github na navbar da nossa aplicação. Eu vou clicar aqui e eu posso ver o commit dele. Ele mudou o estilo aqui, colocou o CSS e colocou o link para o nosso projeto no github. pull request. Como eu faço para ver esse código dele, então? Bom, o código da issue é número 2, então a gente roda esse comando aqui, git fetch origin pull, o id da pull request, head e a gente coloca o nome de uma branch aqui, que a gente vai criar uma branch com os commits desse pull request. Então agora eu vou criar a branch lá com o nosso pull request, git fetch origin pull, código da issue 2, head, vou chamar a branch de github link. Ele já criou a branch para mim, então git checkout github link. Eu estou nessa branch agora, se eu dar um git log eu vou ver que tem o commit que meu amigo fez, add the link to github project on navbar. E eu posso rodar para ver como que está esse pull request. A gente está rodando aqui. Então aqui está como estava o código nesse commit. Ele não estava com o commit mais atualizado meu, porque tem esse espaço aqui que eu removi, no commit mais recente. e aqui está o link para o nosso projeto do github que ele colocou. Antes não estava funcionando esse link aqui. E com o efeito CSS ele colocou esse hover aqui. Então eu vou aceitar esse pull request dele. Vou clicar aqui para aceitar. E aí vai aparecer que mensagem eu coloco no commit que ele aceita e faz o pull request. Eu vou deixar aqui confirmar o merge do nosso repositório. E aqui aparece que foi feito o merge desse commit com a master. O github até sugere que você pode rodar testes automáticos em pull request. A gente vai falar isso em uma aula extra. E aí foi fechado o pull request e ele fica nesse estado de merge. Se eu olhar aqui na nossa master, o último commit vai ser o merge do pull request número 2. Então agora se eu ir em checkout master, git pull, eu vou pegar esse último commit que já tem o merge. Se eu rodar aqui. Aí eu vou ver que a minha aplicação está com o meu commit mais recente. Que remove o espaço lateral aqui. E está com o efeito de hover aqui com o link para o nosso projeto no github. Agora uma coisa que eu não gostei muito é esse efeito de hover. porque o texto fica cinza e não combinou muito pelo menos para mim com o fundo vermelho. Então eu vou remover isso. Agora eu posso editar o código dele porque ele já foi feito o merge aqui comigo. O arquivo dele é esse daqui. Esse daqui. Não. Está desatualizado. Está aqui. Foi adicionado essa tag de css aqui. Eu vou remover. Deixa eu testar para ver como é que está. Remover o efeito de hover. E agora eu vou comitar essa alteração. Aqui nesse repositório eu vou fazer commits em inglês. Porque os outros commits dele já foram feitos em inglês. No geral no github é legal você estar criando issues. Comentando dos projetos. Open source. Sempre em inglês. Por questões de internacionalização. Se alguém achar seu projeto ele vai conseguir entender se ele estiver escrito em inglês. Comentado em inglês. Isso é bem legal também. O��-push. Pronto. Agora eu tenho atualizado. Eu fiz o merge do puerquest. E juntei com a minha feira antiga. E já fiz o commit em cima, editando o comportamento do ProQuest que eu queria. Beleza, pessoal? Esse é o ProQuest. Agora, para fechar essa aula e esse conteúdo principal do curso, um caso de exemplo que aconteceu comigo, com um projeto meu open source que eu tenho no GitHub. Uma extensão para Gnome. Se vocês viram aqui, eu uso o Gnome como interface gráfica do meu Linux. E aí tinha uma extensão que eu usava bastante, que é esse efeito aqui que eu usei durante todo o curso, de trocar entre desktops de forma fácil. Eu faço isso usando o meu mouse. E isso é uma extensão do Chrome, como se fosse um plugin. Ele cria essa borda de rolagem entre os desktops, usando o scroll do mouse para trocar. E aí teve uma versão do Gnome que atualizou e essa extensão parou de funcionar. Só que eu usava muito essa extensão, uso direto até hoje. E eu não conseguia ficar sem. Eu fui ver lá, o código deixou de ser... não estava sendo mais atualizado, deixou de ser compatível com a versão mais nova do Gnome. E aí eu comecei a caçar uma alternativa. Preciso de uma extensão que faça isso por mim. E aí eu achei uma extensão, só que eu uso a barra de rolagem na esquerda. A extensão que eu achei funcionava com o mouse tocando o lado esquerdo da tela. E ainda mais tinha um problema que ela tinha um delay de troca entre os desktops. Não podia trocar mais de um ao mesmo tempo. E eu não gostei muito desse delay. Eu falei, bom, funciona para essa versão mais atual do Gnome. O que eu fiz? Eu achei o projeto no GitHub, eu fiz um fork e modifiquei ele para mudar essa barra de rolagem da esquerda para a direita. E ainda removi o delay. Eu pensei, pô, agora está perfeito, é exatamente a extensão que eu queria. E aí eu pesquisando eu pensei, pô, tem gente que usa na esquerda, tem gente que usa na direita, tem gente que coloca esse delay ou não. E aí eu pensei, pô, vou colocar isso no GitHub e vou colocar como uma extensão lá no repositório de extensões do Gnome. Fiz o projeto, fiz o repositório no GitHub. Criei uma interface de configurações no próprio menu de extensões do Gnome para permitir que o usuário configure qual canto da tela, inclusive o topo e a parte de baixo da tela, e as laterais, qualquer lugar você pode configurar onde você quer ter scroll. No meu caso eu uso tanto na direita quanto na esquerda. E podia configurar o delay também. Eu fiz isso, publiquei lá no repositório de extensões, e logo já fui ganhando algumas estrelas no meu repositório. O pessoal começou a usar a minha extensão, gostaram bastante. E aí um tempo depois de eu usando ela, eu parei de usar o Linux um pouco. Fiquei um ano mais ou menos no Windows 8, quando lançou. E aí eu não estava mais usando a extensão e saíram versões novas do Gnome e ela precisava ser atualizada para ser compatível com a versão e tal. E aí o usuário foi lá, fez um fork do repositório, fez um request fazendo a extensão ser compatível com a versão mais nova do Gnome. Aí fui lá, vi, atualizei, e deu certo lá, ficou compatível realmente. Então um outro usuário no Gnome foi lá e fez essa alteração para mim, ele contribuiu com esse projeto que eu tinha. Isso foi bom para ele, bom para a comunidade, que já pegou a versão atualizada funcionando. E aí esse cara começou a pedir umas coisas. Ele falou que não funciona quando tem mais de um monitor, por exemplo. E aí eu falei, é, realmente, eu só testei com um monitor, porque eu só tenho uma tela para testar. E ele pediu outras coisas, ele tinha outras ideias lá. E ele falou que ia tentar fazer. E ele foi lá, fez, e fez o prequest de novo. Aí eu falei, nossa, aí eu comecei a conversar com ele por e-mail até. Nossa, você fez aí? Como você conseguiu fazer isso daí? Ele falou que olhou no código fonte do Gnome. Uma coisa que eu não teria paciência de fazer é olhar o código fonte de ambiente gráfico do Linux só para fazer uma coisa que eu queria. Mas como ele queria e tinha mais paciência que eu, ele foi lá, fez, e melhorou a minha extensão bastante, porque aí suporta múltiplos monitores. Inclusive, hoje, no meu trabalho, eu uso dois monitores. Uso o Gnome lá e uso essa extensão. E ela é compatível com os dois monitores que eu uso, graças a outro usuário que fez essa melhoria. E aí eu acabei colocando ele como colaborador do repositório para ele não precisar mais ficar dando o pull request lá para mim, para ele já ter total liberdade de fazer os commits dele lá, porque eu já vi que o cara fazia um trabalho bom ali. E ele manteve o projeto ali no GitHub. Como eu tinha parado de usar o Linux por um tempo, foi legal ver que tinha outro usuário que tomou conta do projeto. Isso é fazer uma coisa legal para a comunidade open source, fazer um projeto que você possa contribuir com outras pessoas e outras pessoas possam contribuir com você. Então o GitHub te permite isso. E esse foi o caso de exemplo que aconteceu comigo pouco tempo depois que eu comecei a usar Git e GitHub. Beleza? Então fico aí esperando vocês fazerem o projeto final do curso. Assim que eu tiver... Sempre que eu tiver o tempo, eu vou lá aceitando os pull requests conforme eles forem aparecendo. E a gente se vê nas próximas aulas aí de conteúdo extra. Conteúdo bem interessante aí sobre Git e GitHub. Beleza? Até a próxima, pessoal.